ordinária da Comissão de Direitos Humanos, na primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita os deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. Eu consegui, hoje eu consegui. O meu dedo também não. A presidência nos teres do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Quer que seja formulada a manifestação de apoio ao doutor Leonardo Magalhães, pela sua indicação ao cargo de Defensor Público-Geral Federal da Defensoria Pública da União, em razão de sua atuação na defesa e promoção de direitos humanos. Tendo, ao longo da carreira de 15 anos de instituição, atuado em diversas searas, destacadamente como Defensor Público Interamericano, junto à Comissão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa a presidência ao deputado Betão, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão número 6.542, 2023, das deputadas Bela Gonçalves e deputada Andréia de Jesus. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos das obras do Rodanel Metropolitano aos moradores de Betim, Contagem e Ibirité, que terão suas casas atingidas, mas não tiveram acesso às informações em relação ao traçado do Rodanel. Como serão as indenizações, o processo de cadastro socioeconômico e selagem dos imóveis. Em discussão, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Andréia de Jesus. Passa a presidência à deputada Bela para aprovar requerimentos de nossa autoria. Obrigada. Requerimento de comissão número 6.540. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve, requer seja formulado o voto de congratulações com 192 representantes do hip-hop pela relevante atuação e contribuição para a cultura hip-hop no Estado de Minas Gerais. Em comemoração ao cinquentenário da luta e resistência dessa manifestação cultural. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação aos 192 representantes do hip-hop em audiência pública para entrega de votos de congratulações a ser realizada na Comissão de Direitos Humanos. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E o requerimento de comissão 6.541. Excelentíssima senhora presidenta, a deputada requer que seja realizada uma audiência pública para proceder à entrega de votos de congratulações aos representantes do hip-hop pela relevante atuação e contribuição para a cultura hip-hop no Estado de Minas Gerais. Em comemoração ao cinquentenário de luta e resistência dessa manifestação cultural. Autoria, deputada Andréia de Jesus. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência para a deputada Andréia de Jesus. Indaga os deputados e deputadas se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Só comentar, deputada Andréia, uma vitória importante que nós tivemos hoje no plenário da Assembleia Legislativa em função de uma incidência do nosso bloco que fez emendas ao projeto de lei sobre taxas cartoriais e conseguiu aprovar, pela primeira vez no Estado, tornar a lei o entendimento do CNJ de que a ratificação de gênero de pessoas travestis e transexuais, nome e gênero, deveria ter o acesso à gratuidade das taxas cartoriais. Isso, então, hoje foi aprovado, virou lei, vai virar lei no Estado de Minas Gerais. E a gente está muito feliz com esse avanço para que as pessoas consigam fazer todo o seu processo de transexualização como um direito fundamental, sem pagar por isso, seja no âmbito do SUS, onde tem sido desenvolvido, inclusive, um procedimento importante das políticas de transexualização. Recentemente, eu estive em Brasília para a construção da portaria que vai pensar a ampliação e a consolidação de um protocolo de transexualização no Brasil, seja em termos também da legislação referente aos cartórios e às taxas cartoriais. Então, esse é um tema que já foi alvo de muitas audiências públicas aqui nessa comissão, e hoje, graças a uma incidência nossa parlamentar, na Andréia também, virou lei. Estou muito feliz com isso e queria registrar isso aqui na comissão. Betão? Você quer trazer alguma matéria? Não. Eu já vou encerrar. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, Bela e Betão, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Agora, nesse momento, encerramos a reunião ordinária da comissão e agora está livre para abrir para a audiência pública. E agora está livre para a audiência pública. E agora está livre para a audiência pública. Obrigado.